Se você tem essa plantinha na sua casa, ou nasceu junto com outras, não arranque, tá gente? Isso aqui não é mato. Se você pegar no mato e pegar nessa plantinha aqui, você vai ver que é completamente diferente a espessura e cor. Não arranque. Porque se você arrancar, você corre o risco de perder essa coisa linda. Desses matinhos aqui, nasce um feixo bem grossinho e nasce essa florzinha linda. Nasce mais da rosa clara, mas aqui é rosa bem pink mesmo, tá? O nome dela é lírio do vento. Conhecido como lírio do vento. Eu já cansei de arrancar no início, achando que era mato, mas não é. Se você gostou, deixe seu like pro YouTube entender que o conteúdo é legal. Comenta aí. Qual o nome dessa plantinha na sua cidade? Qual o nome dessa plantinha?